Galera, lembrando que o Seja Membro do canal tá ativado e, bom, quem puder ajudar né, dá uma força lá, vai ajudar muito o canal, é isso e, bora pro vídeo. Eu sei, do tamanho do meu poder, sensei, da escola Chujutsu, sensei, um casu anormal, reprisensei, garoto com meu dedo de Sukuna, mesmo que as vezes possa me atrasar, não se preocupa garoto porque eu vou ganhar, durante 10 segundos meu poder vai provar. Qual é a sua escolha hoje, a Sukuna vai resistir, prefere morrer aqui, é melhor se decidir, não posso impedir sua morte quando isso acabar, mas farei que viva pra cada dedo achar, os anseios querem tanto eliminar, só que ele é meu aluno, então não posso deixar. Veja no fundo dos meus olhos, prescinta a sua morte, sinta a expansão de domínio, com o Jujutsu mais forte, é o mundo infinito, pra você a luta acabou, sinto o vacio rojó, se você ainda não sabe quem eu sou, Frente-seiro, Jujutsu, Sakura Gojo. Começa da escola Jujutsu, você vai se ver comigo, sem mexer com os meus alunos, sigo treinando no bar, irritador e fujiguro, vou mudar o sistema inteiro com os garotos do futuro, rindo de cima pra baixo, nada rindo, mudarei, então vou transformar o cenário, rindo de baixo pra cima, reconheço muita gente que de mim duvidaria, até vem a força no meu tapa-olho escondida. Então se revele maldição, me diga quem é você, começou a diversão, duvidou do meu poder, classe especial, cê vai ter seu final decretado no fim, eu duvido que se encoste, se quer um dedo em mim. Oh yeah, oh yeah, cê não é ninguém, feita a força do meu muguel, você tinha você expulsão, mas parece que se esquece, é a expansão mais forte, é aquela que prevalece, é. Expansão de domínio, invasão se forma, mas eu não posso lutar, eu levo o nível agora, não podem se amplificar, azul vermelho, isso acaba aqui, vazio roxo, que hoje queimou essa aqui. Veja no fundo dos meus olhos, prescinta a sua morte, sinta a expansão de domínio, hoje o jujude, sou mais forte, é o mundo infinito, pra você a luta acabou, sinto o vazio roxo, se você ainda não sabe quem eu sou. Vem te ser um jujude, sou satoru gojo, o mundo infinito, pra você a luta acabou, sinto o vazio roxo, se você ainda não sabe quem eu sou, vem te ser um jujude, sou satoru gojo. Vem te ser um jujude, sou satoru gojo, se você ainda não sabe quem eu sou, vem te ser um jujude, sou satoru gojo, se você ainda não sabe quem eu sou, vem te ser um jujude, sou satoru gojo. Tchau.